Essa semana foi comemorado o Dia Mundial da Paz e eu gostaria de lembrar uma frase do Gandhi que ele dizia não há caminho para a paz, a paz é o caminho. Eu acredito que a paz, nós só vamos encontrar a verdadeira paz como nós investimos nos seres humanos, investimos em educação, numa cultura de paz. Então eu fico muito impressionado com toda essa movimentação de querer legalizar as armas como se você, levando as pessoas a ficarem armadas, isso vai ajudar em elas terem paz. É muito pelo contrário, 64% das pessoas que suicidam nos Estados Unidos são pessoas exatamente que suicidam com armas de fogo. No Brasil só 4%, então nós vamos ter um aumento do suicídio que já é a segunda causa morte entre 15 e 29 anos no Brasil. Nós vamos aumentar também o número de homicídios, que imagina o seu filho saindo para a balada armado, como é que você vai ter paz com isso? Então é importante que a gente entenda que a paz é uma conquista, a paz é um processo, a paz é uma cultura e que ela está dentro de nós.